Pessoal, tô começando a gravar aqui, eu até falo meio baixo, porque tá muito tarde agora, eu acho que são duas e pouca da manhã. O que acontece? Eu tava dormindo assim, e aí um monte de ligação no meu telefone. Fui ver, era o Gabriel, o Gabriel e o Vini. Me ligaram, tem um lugar muito legal pra gente ir, vai ser muito divertido, vamos embora, a gente vai rir muito e tal, você vai comer um pouco. E eu falei, gente, tá muito tarde, meus pais estão dormindo, eu não vou conseguir pedir pra eles. Aí eles falam, não, mas você vem escondido, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, 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 aí eles estão aqui em casa, estão lá na porta, estão lá no portão, eles estão liberados, estão ali no portão já. Pela ligação, eu não tava conseguindo dizer que eu não queria ir pra eles, eu vou pessoalmente. Eu vou falar com a educação que meus pais estão dormindo e que eu não posso sair escondida, porque pode dar alguma coisa errada. Eu vou tentar falar bem baixo agora, porque meus pais estão dormindo e eles estão lá fora. Então, falar bem baixo, gente, porque tá muito tarde e eles viram me chamar a essa hora, não é certo, entendeu? E a gente tem nada mesmo, mas tipo assim, já tá todo mundo dormindo, não tem ninguém acordado. Só pra vocês terem uma noção, eu nem sei se meus pais vão escutar eu vindo aqui atender a porta, porque se meus pais escutarem isso já vai dar problema. Oi, gente, fala aqui dentro, porque senão o portão vai apitar aqui dentro. Por que você tá de pijama ainda? Fala baixo, senão vocês vão acordar meus pais. Calma. Gente, eu não vou, tá? Você não vai ir com a gente? Não vou, não vai dar pra eu ir, meus pais estão dormindo, não dá pra eu pedir, entendeu? Por que? Eu acho que seus pais confiam na gente. É? Tá, mas... A gente só vai no barzinho de um... Tá, mas só que... Tá bom, mas só que se eles descobrirem que eu fui sozinha com vocês, eles vão parar de confiar em vocês. Então... Olha só, era pra vocês terem me chamado antes. Não era pra ter chamado agora, agora tá muito tarde, duas e pouca da manhã. Não vai dar certo, mas meus pais vão acabar ouvindo isso que eu estou latindo, vão abrir a porta e vão ver a gente aqui. Quer entrar, ó. Vamos entrar, Rosinha. Não, vocês vão embora, eu não vou, eu não vou. Olha, Rosinha, tudo certo. Se arruma. A gente tá com o carro lá. Gente, olha... Você entra no carro, você se arruma, entra no carro com a gente, a gente vai lá rapidinho, só como um negocinho e volta. E volta. É só um barzinho, é só um barzinho, é só um barzinho. Vocês vão voltar rápido. Ah, volta rápido. Vai lá se arrumar rápido, a gente vai ficar esperando aqui. Olha só, eu vou fazer assim, se eu abrir a porta do quarto e meus pais acordarem, vocês vão embora. Tá, tá. Se eu abrir e eles continuarem dormindo, daí eu vou. Tá, beleza. Mas você tem que me prometer que não vão demorar muito tempo lá. Não, não, é pra ser rápido. A gente come alguma coisinha e volta. Tá, então vamos lá pra sala, vocês esperam lá. Mas olha só, tô falando sério, não é pra fazer barulho nenhum. Porque senão meus pais vão ficar com muita raiva e vão brigar de verdade comigo. É sério, gente, a gente não pode demorar e tem que ir rápido. Lu, você arruma rapidinho, a gente fala rápido, a gente toma o negócio e vai. Tá, presta atenção. Ela só curtiu, vou. Olha, rapaz, olha só, presta atenção, presta atenção. Eu vou abrir a porta do quarto. Se eles acordarem, eu venho aqui e falo pra vocês irem embora. Beleza. Tá bom? Vai lá. Tá bom. Vai dar tudo certo. Olha, se não der, gente, é sério, eles nunca mais vão querer que eu saia junto com vocês. Não tem nenhum erro, não tem nenhum erro. Eu vou confiar em vocês. Se der errado, vocês vão ver só, hein? E se eu abrir a porta e eles acordarem, eu não vou. Ouviu? Tá, tá, calma, calma. Gente, eu vou abrir a porta do quarto. Se meus pais acordarem, eu não vou. E se eles continuarem dormindo, porque eles estão no sono muito pesado. E aí eu vou e vai ser bem rapidinho, vão ficar, sei lá, uns 30 minutinhos lá. Eles estão dormindo. Gente, acho que eles estão no sono muito pesado. Eu vou avisar pra eles. Gente, eu vou me arrumar, tá? Olha, gente, eu vou, mas eu vou ficar lá 30 minutinhos, não vou ficar muito tempo. Eu vou me arrumar rapidinho, vou colocar qualquer roupa, soltar o cabelo. E aí eu vou e já volto com vocês, vou só trocar de roupa, calma aí. Gente, já tô pronta, eles estão dormindo, eu fui dar mais uma conferida, a gente pode... Isso, isso, isso. Vamos logo. É, fechar a porta. Tá, calma. Cara, eu acho que vai dar tudo certo. Calma, calma, a minha ajuda aqui, porque a porta faz bem o barulho. Vai até aqui do lado que eu vou descer. Devagar. É agora, é? Não, acho que foi embaixo. Ó, não vamos demorar, né? Então tá bom. O carro de vocês tá perto? Ah, tá, tá bom. Ah, tá bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fala, 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 fala. Hum, na verdade eu esqueci de fazer uma coisa, mas agora já deu errado. O quê? É, eu podia ter colocado tipo uns travesseiros lá na cama, porque se eles vissem pela câmera, eu ia estar dormindo. Ah, mas vamos lá. Não tem problema. Tá, 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 tá. Entra aí com tudo certo. Vai. Vai, entra. Calma, calma, calma. Entra. Entra aí. Pera aí. Agora tudo certo. Vai até por aqui. É longe? Não, não, é pertinho, é pertinho. Ah, então tá bom. Você vai ver. Tá bom, então tá bom. A gente vai aí, vai só rapidinho lá. Vai rápido. Ah, a gente fica um pouco, hein? Isso. Onde é que liga a luz? Eu digo aqui. A gente só chega, come alguma coisa. Beleza, beleza, beleza. Isso, a gente chega, come alguma coisa e volta. Volta. Relaxa. Mas é tudo certo. Às vezes eles vão demorar, acho que eles não vão perceber. É, eles não vão perceber. Porque eu entrei lá e eles estavam num sono, tipo, muito pesado. Muito profundo. É, então, eu até fiquei esperando e tal. Mas acho que vai dar tudo certo. Vai dar, vai dar, já deu. Ah, vai ser legal também, né? É. Dá também. Eita. Tá, tá. Então vamos participar. Ó, a gente vai indo e eu volto daqui a pouco com vocês também. Pessoal, tô gravando aqui porque a gente tava aqui, né, num caminho. A gente tá chegando. Não, e eu tomei um susto porque do nada me ligaram. Eu falei, meu Deus, é meu pai, eu não quero nem ver. Eu achei que tinha dado tudo errado. E a Lu ficou desesperada. Ela falou, mano, meu Deus, se for meu pai. Meu pai já era, acabou tudo. Era melhor até a gente voltar, vocês não acham? Não, Lu. Como é que meu pai me liga de verdade? Não, relaxa. Ele tá dormindo lá, ele tem um sono profundo, ele não vai nem acordar. Tá chegando, Vini? Volta sete minutos. Sete minutos. Então tá. Tá bom, então vai sentando com ele. Tá rápido. A gente fica, o quê? Uns 30 minutos lá? Não, uma horinha, Lu. Uma Lu. Tem certeza? Uma horinha, uma horinha. Vamos sentir, vamos sentir. Tá bom, tá bom, tá bom. Se você for assim, vamos embora, a gente vai embora. É. Promete. É o seu momento, Lu. É o seu momento. Então tá bom, então tá bom. Mas, gente, meu pai não falou nada com vocês não, né? Não mandou conserto nada, né? Não, 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 não. Tem certeza, né? Ele caiu no sono profundo lá, deve estar dormindo a berça. Entendi, entendi. Não tem nenhum carro aqui atrás, não, né? Não, tem que seguir a gente. É, porque tem que ficar de olho, vai. Imagina que é eles, a gente volta na hora. É, aí fica seguindo a gente. E fala que a gente foi, sei lá, nem sei. A gente tem que ter uma desculpa. Fala que a gente foi comprar alguma coisa no... Foi na farmácia, sei lá. É, boa. Pô, mas muito longe assim. É, a gente se perdeu, sei lá, a gente vai ter alguma coisa. É, a gente errou o caminho. Mas eles vão ficar dormindo lá. É, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. É, o Brindis falou que tá chegando. Quando tiver, sei lá, um minutinho de chegar, eu volto com vocês então. Boa. Pessoal, a gente já tá aqui no lugar. Galera, chegamos agora. É bem ali na frente, eu tô vendo que tá bem lotado. É bem ali na frente, já tá muito feio. É, você falou que era o quê? Era estreia de um amigo seu, né? Isso, isso. Então acho que tá muito legal, porque tá lotado ali dentro. Tá muito cheio. Tá muito cheio também, então tá muito cheio. É, eu tô vendo aí. E hoje, sábado à noite, a gente saindo assim. Tá muito cheio, muito cheio. É, eu acho que vai ser legal, tô vendo aqui agora. Tá bem, tá bem legal o ambiente. Deixa eu te falar, melhor parar de gravar, né? É, vamos aproveitar hoje à noite, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Porque aí, tipo assim, a gente chega lá, assim que a gente sentar, a gente já para de gravar. Tá bom, tá bom. Pra aproveitar, né? É, aquele ali? É, aquele ali, olha. Ah, nesse daqui. Tá muito cheio. É, tô ouvindo, tô ouvindo. Então, gente, eu vou parar de gravar então. Isso. E, mas lá dentro eu volto, mostro como é que tá, como tá sendo, e aí vocês vão acompanhando, beleza? Vamos lá. Ai, corre, corre. Vai cá, vai cá, vai cá. Gente, gente. Eu não sabia o que aconteceu. Vê. Não, não, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá pra terra do carro. Tá bom, tá bom. Fala, fala. Vocês não sabem o que aconteceu. Presta atenção. Tava tudo bem. A gente tava lá sentando, conversando normal. Tô tremendo aqui. Aí vem um cara e começou a falar assim, por que vocês estão me olhando tanto assim? Não, ele queria arrumar confusão com a gente. A gente não tava olhando pra ele, a gente tava conversando normal. Isso, liga pra ele. Mas peraí, se eu ligar o pai da Lua, não temos o que fazer hoje. Pai, pai. Tio. Pai, por favor, depois você briga com a gente. A gente tá na rua. Só vem aqui urgente porque um cara tá querendo arrumar briga com a gente. Alô, tia. Pai. Aqui no bar. A gente veio, ô tio, a gente veio pra um bar. É aqui na... A gente manda a localização, pai, por favor, vem rápido. Só vem, só vem. Só vem, tio, eu vou te mandar a localização. Não. Não, pai, depois você briga, é sério, vem rápido. A gente explica depois, explica depois. Só vem logo. Mãe, vem rápido, por favor, é sério. Tem um cara que arrumou uma briga com a gente aqui. Manda o problema, tia, mãe. Vamos mandar. Mas tá tudo sob controle, tio, relaxa. Relaxa. Aí ele falou assim, não é porque vocês estão olhando pra mim. Ele falou assim, eu pego vocês na saída. É, não, hein. E a gente ia até pegar o telefone pra gravar, mas a gente não conseguiu. Ficou com medo e saiu correndo. Caraca, galera, que bom que a gente saiu logo. Porque a gente, tipo, tá muito tarde já. E também é deserto, assim, né? Não tem muita gente pra cá. Mas ali no barzinho, só que... A polícia tá vindo aí. A gente fala alguma coisa com a polícia? Acho melhor não, acho melhor não. Melhor não, melhor não. Melhor não, porque senão ele pode encontrar com a gente depois. Porque o Gabrião está aqui direto. Se ele encontrar com a gente depois, ele sabe... E ficar sabendo que a gente chamou a polícia, pode dar ruim pra gente depois. Mas é melhor não. Será que a gente vai se esconder em algum lugar, tem onde vai chegarem? Vamos, vamos pro carro. A gente fica no carro esperando. Boa, porque, gente, o cara tá com muito medo. Mas a gente não pode ficar dentro do carro, porque você não sabe qual que é o seu carro. Ah, é verdade, é verdade. Vamos ficar ali atrás da árvore, ali no banquinho. Vamos no banquinho. Porque não é tão longe de casa aqui, é que é um 10 minutinhos. É. Mas, gente, tipo, ó... Gabriel, calma. Desculpa, mas eu achei que era uma boa ideia. Eu também achei que era uma boa ideia. É porque o cara tinha bebido, o garoto tinha bebido. É, porque... Gente, mas ó, a gente espera. Meus pais devem estar chegando. E aí, ele ajuda a gente. O que a gente vai fazer, entendeu? Pode ser. Só vamos esperar eles chegarem, então. E a gente volta a gravar. Caraca, ele vai dar muito esporro na gente, Gabriel. Ele não vai confiar mais na gente. O que vai acontecer, cara? Ele não vai nunca deixar a luz sair com a gente mais. Não, eu vou ficar de castigo pro resto da minha vida. Caraca, ferrou. Vamos esperar eles chegarem. Pessoal, a gente tá aqui. A gente ficou escondido atrás da árvore, porque a gente ama... Pai, é pra lá? Mas pra perto deles? É eles? É, pai! Vamos lá, vamos lá. Será que ele não tá aqui atrás da gente? Tá não, né? Ai, meu Deus do céu. Meu pai vai reclamar muito, vocês não têm noção. Pai, o cara queria arrumar a briga com a gente. Falou que ia pegar a gente na saída. Na saída, eu queria arrumar a briga com a gente. Cara, mas primeiro lugar, o que vocês estão fazendo aqui? Pai, eu sei. A gente errou. A gente errou. Você tá certo. A gente errou. Mas briga com a gente depois, porque eles não podem ver o nosso carro, porque senão podem seguir a gente. Olha, você vai ficar de castigo. Agora, Gabriel, por que vocês saíam escondido? Eu acho que não ia sair de um tempo. Mas você podia arrumar um lugar melhor, gente. Mas é porque foi uma estreia do amigo deles. Uma estreia do amigo meu no bar aí. Uma estreia do bar dele. E cadê? Ele tá por aí, o cara? Pai, ele ficou no bar. Ele falou que ia pegar na saída. Por quê? Não, 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 não. Vamos embora. Vamos embora. Pai, não. Ele falou... Porque tipo, ele cismou que a gente tava olhando pra ele, entendeu? Não valeu a pena você ir lá. Ele falou assim, vocês fiquem espertos que eu vou pegar vocês na saída. Aí a gente saiu correndo. Não, porque ele falou que a gente tava olhando pra ele, mas a gente nem olhou pra ele. É isso, cuidado. O cara deve estar muito doido. Sim, 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 sim. Ele falou um monte de gente. Ele viu a gente novinho assim. É, quis comprar a briga, é verdade. Ele vai arrumar um problema então. Não, alguém vai arrumar um problema ali. Não, pai, a gente precisa ir embora. Senão ele vai ver o carro do James, ele é o nosso. Vocês saiam se vocês falam. Vocês tem que avisar que vocês estavam dormindo aí. Foi erro, foi erro, eu sei. A gente podia mandar o Silviança aí com vocês. É verdade, a gente errou, pai. Entendeu? A gente errou, é verdade. Agora o que acontece? É, entra aí no carro, vocês vão, que eu vou escoltando o conselho até a casa de vocês. É boa, boa, boa. Vai que ele segue, não? Tranquilo. Porque eu acho que talvez ele tenha visto a gente entrando no carro, saindo do carro deles, entendeu? É, ele vem atrás, né? É, ele vem atrás. Não, é isso. Não, ainda bem que não aconteceu nada. Se a gente fizeram certo, saíram logo. É, porque eu acho que a gente saiu tão rápido que ele nem veio atrás, mas eu acho que ele pode vir. Não, tranquilo. Vamos lá no carro de vocês que eu vou seguindo. Vamos, gente. Vamos ver logo. Tava passando um carro de policial ali, né? Eles foram chamados. Então, a gente pensou em chamar. Mas aí o Gabriel, assim, deslusei. Mas aí o Gabriel e o Viniz falaram assim, não, é melhor não chamar a polícia, porque a gente frequenta muito aqui esse bar e esse cara pode vir aqui de novo e descobrir que a gente chamou a polícia para ele e dá mais ruim ainda. Aí a gente decidiu não chamar. Tchau, tchau.